Entra aí, D. Foi bom você ter vindo. Eu acho que a gente precisava conversar mesmo. Eu só tô aqui com o Glauco, Aidea, porque eu sabia que o casamento de vocês tinha acabado. Sabia como? Quem disse? Quem? Ninguém disse, eu vi. O que, garota? O que é que você viu? Aidea, eu tava sempre na sua casa, esqueceu? De olho no meu marido. É, realmente, eu sempre achei o Glauco um gato. Mas se vocês estivessem numa boa, eu não ia me meter no meio de vocês? Aliás, se vocês estivessem numa boa, nem que eu quisesse me meter, eu conseguiria. Isso é demais pra minha cabeça, eu não consigo acreditar no que é que eu tô ouvindo. Bom, eu só queria que você soubesse que eu não tô brincando com o Glauco. Eu gosto dele de verdade, eu tô apaixonada pelo Glauco. Apaixonada? É. Você nem sabe o que é estar apaixonada por alguém. Olha pra tua idade, menina. Peraí, o que que a minha idade tem a ver com isso? Eu não posso me apaixonar porque eu tenho a minha idade. Eu sou apaixonada pelo Glauco. Você não é. O que é que você sabe de mim? O que é que você sabe de mim? Meus sentimentos, meus sentimentos, pra falar com essa naturalidade? Você não sabe nada! Eu vi a idade, eu sei de ver, não é de ninguém me falar, não. Escuta aqui, onde é que tá tua mãe, hein? Onde é que tá tua família? Essa gente, essa gente que não tomou uma providência. Por que que você não vai ficar com o homem que você gosta? O Tony lá em Miami? Deixa o Glauco viver, deixa ele seguir a vida dele. Você não gosta mais do cara, mas você tem que prender, né? Ele tem que ficar disponível pra você. Escuta aqui, sua moleca. Eu não admito que você fale com essa intimidade dos meus sentimentos, da minha privacidade, da minha vida. Quem tá se intrometendo na minha intimidade é você. E eu não sou moleca porque você me viu crescer, não. Eu tenho 18 anos, Aide. Eu sou uma mulher. E eu faço o que eu bem entender da minha vida. Nordinha. Nordinha, o Glauco não é pra você. O Glauco... Já sei, podia ser meu pai. Mas não é. Isso é a coisa mais inviável do mundo. Me fala, o que que você e o Glauco tem em comum? Nada? Nada. O Glauco nunca vai ser companhia pra você. Os interesses do Glauco não são seus interesses. Os programas do Glauco não são seus programas. Você acha. Eu não acho. É. Bom, eu tô muito feliz com ele. Ele tá muito feliz comigo. Não é pra isso que as pessoas ficam juntas? Pra se sentirem felizes, Aide? Isso não se sustenta. É isso que você não entende? Isso não se sustenta. Isso dura um mês. Se durar tanto, ó... Se não durar, a gente termina. Pronto. Qual o problema? Vai deixar de viver uma coisa linda porque talvez possa acabar amanhã. Então ninguém vive mais nada. Porque tudo pode acabar amanhã. O mundo pode acabar amanhã. Por que uma relação não pode? E se durar uma semana que seja, vai ser a semana mais linda da vida da gente. Pra mim já valeu. Ai, Deus. Nordinha. Você só tem 18 anos. Você tem 18 anos. Você tem aí a vida inteira pela frente. Um mundo de rapazes pra conhecer. Pra escolher. E eu? Eu não tenho mais esse leque de opções aberto na minha frente. Por que não quer? Eu tenho uma vida com logo. Eu tenho uma filha com logo. Nós temos uma família. As pessoas têm problemas, Nordinha. Todos os casais têm as suas dificuldades. Tem? Claro que tem. Mas eu tenho certeza de que nós vamos conseguir ultrapassar mais essa dificuldade como nós já ultrapassamos tantas outras. Se você... Se você sair do caminho. A ideia... Por favor. Por favor. Saia da vida dele. Pra quê? Pra você voltar com o Tony e falar pro Glauco, ó, tô indo, hein? Que nem você fez da outra vez. Isso não vai acontecer nunca. A ideia... Eu gosto de você. Eu te admiro. Eu acho você linda, chique, super bacana. Mas você complica muito as coisas. Complico? É. E o que você esperava, Nordinha? Que eu encarasse com a maior naturalidade você entrar na minha casa, amiga da minha filha, e roubar o meu marido. A ideia. O que diz? Você acha que eu vim aqui pra bater um papo com você? Conversar a minha idade? Cumprimentar você por você ter conseguido tirar o Glauco de casa? Coisa que nem a Nina durante oito anos tentou, mas não conseguiu. Como é que você conseguiu? Como é que você conseguiu fazer o Glauco cortar o cabelo daquele jeito? Vestir as roupas que ele tá usando? Se comportar dessa maneira irresponsável como ele anda se comportando? A ideia. Eu não vou ficar aqui discutindo com você. É ridículo o papel que ele tá fazendo. Ah, é ridículo ele namorar comigo? É isso? Eu só quero que você saiba, Nordinha, que eu não vou deixar isso barato. É uma pena que você pense assim. Me aguardem.